Ah não, gente, olha isso, uma tortinha low carb rápida, assa com 10 minutinhos na airfryer. Não tem glúten e não tem leite e derivados pra você que é intolerante. O meu recheio foi de legumes com frango, mas vocês podem aproveitar o que vocês têm na geladeira. O único segredinho é escolher recheios mais sequinhos, que não soltem tanta água pra não desandar a massa. Muito fácil de fazer, vamos pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita nós vamos precisar de dois ovos, os meus ovos estão médios, entre 55 e 60 gramas cada. Vou adicionar uma pitada de sal, menos que um quarto da colher de chá e temperinhos da minha preferência. Vou utilizar meia colher de chá desse tempero tártaro, vocês podem utilizar os temperinhos que vocês têm em casa. Vou bater bem esses ovos até eles espumarem levemente. E se vocês desejam a remissão do diabetes do tipo 2 e diminuir medicações, eu indico os meus dois materiais digitais, o e-book de receitas Show Diabetes e o e-book Low Carb Teoria Prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida low carb, além de 4 cardápios pra diabéticos, mais 20 receitas simples pra controlar a glicemia. E eu deixo o link fixado no primeiro comentário do vídeo, caso vocês se interessem. Agora vou adicionar as farinhas, duas colheres de sopa de farinha de amêndoas ou de qualquer outra oleaginosa, aproximadamente 20 gramas. Vamos misturar. Vou adicionar uma colher de sopa, aproximadamente 10 gramas de farinha de coco. Estou utilizando a farinha de coco branca. A farinha de coco não é padronizada, então pode ser que vocês precisem um pouquinho mais ou um pouquinho menos pra dar a consistência da massa. É interessante vocês irem colocando aos poucos e observar o ponto da massa. Nem muito líquido, nem muito espesso. Agora eu venho com meia colher de chá, aproximadamente 2 gramas de fermento em pó para bolo. E vou misturar. E esse é o ponto da massa. Eu tenho aqui um refratário, ele é de porção individual. Ele tem 8 por 8 centímetros. Vou untar. Estou utilizando azeite. Vocês podem utilizar manteiga, óleo de coco, o que vocês têm em casa. Vou enfarinhar. Estou utilizando farinha de amêndoas, mas pode ser qualquer farinha low carb. Vou colocar um pouco da massa. Agora venho com o recheio da minha preferência. Eu tenho aqui na minha casa frango desfiado. Apenas cozinhei o peito com sal e desfiei. É interessante que o recheio não seja muito úmido, para a massa não desandar. Eu tenho aqui 50 gramas de peito de frango, já temperado. E tenho aqui uma saladinha, legumes que eu tinha em casa, aproximadamente 10 gramas de cenoura, couve crua fininha, um pedacinho de pimentão amarelo e pimentão vermelho. Vou picar em cubinhos. Aqui é totalmente opcional. São os legumes da preferência de vocês. Poderia ser brócolis picadinho, couve-flor, abobrinha ralada. É o que vocês têm na casa de vocês. Vou acomodar bem os legumes aqui na massa. Por último, cubro com o restante da massa. Espalho bem a massa. Dar leves batidinhas para acomodar essa massa. Vou limpar as bordinhas. Por último, venho com meia colher de sopa de gergelim. Para decorar, vou pegar um tomatinho cereja, partir ele em quatro e decorar a minha tortinha. Vou levar para assar na airfryer, 180 graus, aproximadamente 10 minutos. Prontinho! Em 10 minutos, a minha tortinha assou. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha só, eu dividi em pedaços para vocês verem que dá para desenformar. E olha essa massa. Fofinha! E a gente consegue perceber o recheio no meio. Nossa! Gente, maravilhosa a receita dessa massa. Parece que a gente está comendo uma empadinha, um salgadinho. Simplesmente deliciosa. Essa combinação dos legumes que eu coloquei com o frango, os temperinhos da massa, a textura dessa massa. Gente, apenas façam, de verdade. Eu tenho certeza que vocês vão colocar aqui nos comentários o quanto essa tortinha é maravilhosa. Para quem não gosta de coco, eu garanto, não tem gosto de coco na massa. De verdade, uma das melhores receitas salgadas que eu já fiz aqui no canal. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E me segue também lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui! Delicioso, hein? Tchau, 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 tchau.